Aqui agora é onde eu vou construir todo o meu cenário, né? Então, deixa eu pegar lá os boquês para você ver. Deixa eu tirar isso aqui. Botão direito, plugins, unsplash ou pixels ou qualquer outro. Boquê. É assim que se escreve, tá? B-O-K-E-H. Boquê. E aí você vai ver diferentes maneiras de boquê. Tem claro, tem escuro, tem com cidade, tem com lâmpadas, tem com iluminações, tem com árvore de Natal. Você escolhe qual é o estilo de boquê que você vai colocar. Eu testei com 3, 4 boquês antes de chegar na imagem final, tá? Se você for ver aqui, eu tenho aqui... Esse aqui foi o escolhido, mas eu tenho aqui até outros, que eu fui testando aqui alguns efeitos, né? Que você vai ver aqui. Então, eu já vou pegar isso aqui já, Ctrl-C, vou colocar aqui. Mas só para você ver aqui, eu vou clicar fora, eu vou pegar isso aqui também. Tá? Vou pegar para o lado de cá. E vou pegar um, esse aqui, só para você ver que o efeito que eu vou utilizar não necessariamente vai funcionar. Não é uma fórmula mágica, tá? Você tem que ter suporte, você tem que ser delicado nas coisas que você for escolher. Ué, cadê a imagem? Não baixou? Você vai ter que construir uma percepção e consumo de imagem. Ó, vou pegar esse clarinho aqui. Eu vou pegar um último também para você ver, só que... Não é porque... Ah, o Diego falou que é para pegar esse efeito, então eu vou pegar. Pô, para de ser... Né? Pensa um pouco. Vou pegar um bem diferentão. É, esse colorido aqui vai funcionar, tá? Vou pegar esses três aqui. Qual é o efeito que vai estar aqui? Deixa eu já aplicar aqui para você ver. Com essa imagem aqui que seria a final, né? Vou pegar e vou botar ele aqui em cima. O Figma, ele tem esses efeitos de... Essas mesclagens de camada, que é o que a gente chama aqui de Blend Mode, Tudo que são essas mesclagens aqui, que tem no Photoshop, tem outros programas e tal. E aí, ó, se você mexer nele aqui, ó, Darken, Multiply, Color Burn, Lighten. Ó, o Lighten já está ok. O Screen está legal, tá? Então, você vai ter que realmente passar tempo descobrindo essas ferramentas aqui. Eu já sei hoje, né? Com o uso massivo que eu tenho já dos meus 15 anos de ferramenta e de estudo, né? De design, eu sei que Multiply em imagens escuras, ele escurece. O Multiply em imagens claras, ele funciona melhor. O Screen em imagens claras não funciona legal. O Screen em imagens escuras, ele vai, né, omitir o preto e vai brilhar mais. Então, ó, você vê que por cima da mulher ele aplica uma camada de sobreposição aqui. Então, eu já sei disso. Por quê? Eu passo o tempo com a ferramenta. Vou deixar exatamente aqui. Mas vou ocultar aqui um pouquinho. Vou chamar aqui de boquê, ó. E eu vou ocultar aqui, só para você ver os outros, né? Você vê que isso não é uma regra. Você vai ter que testar aqui o que funciona. Essa imagem aqui está muito parecida com a imagem que a gente pegou lá de boquê. Certo? O outro lá. Então, aqui, ó, eu já sei que eu vou utilizar, por exemplo, o Screen. Está aí, ó. Só que aqui já está por cima da cara da mulher. Eu já não quero muito. Então, eu posso arrastar para cá. Posso apertar Shift e V para inverter. Então, o boquê vai ficar aqui embaixo. Mas tem essas gotas aqui, ó. Ah, não é essas gotas que eu quero. Não quero esse efeito. Beleza. Então, ó, não funcionou. Não está legal para essa imagem aqui. Eu não curti. Vamos pegar o branco aqui, ó. O mais clarinho. Ó. Screen. Olha aí. Já ficou já muito brancão. Se eu tentar botar o Multiply, olha aí, ó. Já não funciona legal. Entendeu? Essa parte escura aqui ficou no rosto da mulher. Então, pode testar o Overlay, o Soft Light. Então, eu fui testando, 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 testando. Deixa eu pegar esse último aqui. Que para algumas imagens vai funcionar, para outras não. Vai ter que combinar. Tá? Então, combinar. Olha aí o Screen. Ficou o efeito quase que da novela Avenida Brasil, né? Soft Light. Se for esse o efeito que você quer, beleza. Não é o que eu quis tratar para a minha imagem, tá? Eu quero que a mulher realmente apareça. Pô, estou fazendo um post do dia da mulher. E, de repente, a mulher está ocultada por um negócio. Que mensagem que eu quero passar? Então, esse daqui se encaixou bem. Por quê? Ele está exatamente na diagonal aqui. Tem os efeitos de iluminações aqui e tal. Se fosse o caso, né? De a imagem ser assim, invertida, né? Se fosse do lado de cá. Basta eu inverter, ó. Botão direito. Flip horizontal ou Shift e H. Inverto para o outro lado. Coloco aqui. O rosto da mulher aparece aqui. Que legal, que bacana. Entendeu? Pronto. Então, esse é o efeito que eu queria trabalhar com você. Então, já vou bloquear o boquê e o fundo. Porque agora eu vou criar aqui o efeito de vidro, né? Então, letra R. Vou criar aqui um retângulo. Aqui. Vou arredondar esse retângulo para 20. Nos cantos dele para 20. Aqui. Até um pouquinho mais. Vou botar 30. E agora o efeito de vidro no figma, né? É muito simples de criar. Então, vamos pintar primeiramente de branco aqui. Vamos vir em efeitos. Vamos clicar em mais. Mudar aqui de Drop Shadow para Background Blur. Não é Layer Blur, tá? Layer Blur, ele é o desfoque do objeto. Eu quero desfocar o fundo. Eu quero que o fundo do objeto fique desfocado. Então, é o Background Blur. E vou botar aqui, por exemplo, para 40. Ah, Diego, mas não aconteceu nada. Porque a gente tem que reduzir, então, a transparência desse preenchimento. Então, eu vou clicar aqui no meu fio. E aqui eu vou botar, por exemplo, para 1%. Só para você ver. Que agora ele está, ó. Onde eu colocar é por cima. Ele vai desfocar o fundo. Tá vendo? Ah, mas eu queria um pouquinho mais clarinho, né? Eu não quero que fique tão transparente assim. Então, vamos botar aqui, tipo, 20%. Já ficou com um pouquinho melhor do branco aqui. Vou clicar duas vezes aqui. Vou chamar de vidro. Vou vir aqui em efeitos. Vou clicar em mais. E nesse mais agora, ó. Já vem aqui o Drop Shadow. Que está fazendo, né? Essa parte com a sombrinha aqui. Vou aumentar um pouco mais esse Drop Shadow. Então, eu vou botar aqui, tipo, 30. Reduzir um pouco mais aqui, ó. A parte de baixo dele. Deixar uma sombra mais suave aqui embaixo. Tá? Vou botar aqui, tipo, para 35 a transparência. Tá? Então, parece, né? Que é um elemento 3D por cima. Ok? E aí, para melhorar ainda mais esse efeito de vidro, eu vou dar o contorno para ele, né? O contorno para ele. Então, eu vou vir aqui em Stroke. Mais. Contorno em branco. Só que, ao invés de sólido, eu vou chamar de Linear. E desse Linear, eu vou colocar aqui, na lateral aqui. E nesta outra lateral aqui embaixo. Vou puxar um branco para o meio. Clico aqui. Boto um branco na lateral esquerda. Puxo o transparente para o meio. E um branco na lateral direita. Tá? Isso vai fazer com que cause este efeito aqui. Este efeito de objeto translúcido, semi-transparente. Tá vendo? Essa elegância aqui. Geralmente, você vai perceber isso aqui nos celulares. Tá? Olha agora para o seu celular. Passa ele na luz. Você vai ver que esses pequenos brilhos aqui vão acontecer, ó. Na tela do seu celular, nas bordas, nas laterais. Tá? É uma questão de trazer um pouco mais de realismo aqui para aquilo que você precisa. Se você está curtindo aqui esse conteúdo, eu te convido a você, então, entrar no canal de YouTube aqui do Dicas Visuais e ver toda a gama de conteúdos que nós temos aqui. Porque, olha, tem mais de 400, se não 500 horas aqui disponíveis gratuitas para você. Você quer pesquisar aqui sobre cores? Entra aqui no canal, vem aqui na lupa e digita aqui cor. Você vai ver uma série de vídeos já falando aqui sobre cores. Quer saber mais sobre fontes, sobre logomarcas? Bom, basta que você digite na lupa e você vai achar aqui o vídeo. Convido também você a entrar aqui e seguir o Instagram do Dicas Visuais. Vem aqui porque, de vez em quando, eu sempre abro aqui caixa de perguntas, tiro as suas dúvidas, interajo com você. Então, é uma boa forma de você aumentar e destravar a sua criatividade através do design. Te vejo nos próximos conteúdos. Transcrição e Legendas Pedro Negri